Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o padão e é o seguinte galera, estou trazendo aqui Bad North de novo Aquela vez eu trouxe, é só para a gente poder, deixa eu só baixar o som aqui do meu fone aqui rapidinho Eu trouxe só para vocês poderem ver o jogo, é o seguinte, vamos jogar aqui uma nova campanha E vamos devagarzinho, ilha por ilha, fazendo a melhor estratégia para a gente poder chegar o mais longe possível Porque aqui é o seguinte, morreu, acabou, morreu, acabou, beleza? Então vamos começar aqui Vamos começar normal, Felix Morton, tá bom Tá girando uma nova campanha Então é o seguinte, se você gostou desse jogo, tá gostando aqui do canal, já se inscreve logo, já deixa seu like Você é boladão, você é mais um da nossa comunidade padawanica E vamos nessa aqui, girando as ilhas E já deixa o like e já compartilha também, compartilha no Whatsapp Eu vi que tem gente compartilhando, eu vi aqui nos meus históricos aqui do Youtube Eu vi que tem gente compartilhando pelo Whatsapp, valeu mesmo, obrigado mesmo Vamos lá, vamos compartilhar aí, então é o seguinte, vamos lá, Bad North Vamos fazer aqui, é estratégia, é um tower defense Então vamos lá, começando aqui A gente começa primeiro com essa pouquinha gente mesmo A pancadaria estanca mesmo, a gente vai lá O começo é mais, é um pouco mais difícil mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, abriu, abriu, abriu Beteu o f Deixa eu ver, deixa eu abrir, de caminho O vẫn mais uma galera ali Deixa eu abrir, deixa eu abrir Tem 6 contra 18 pronto, tá tranquilo. Eita juntou, pronto vencendo já, 4 moedinhas, 5 moedinhas, a gente só consegue fazer o update com 6 tá, então vamos lá. Os videozinhos aqui vão ter 8 minutos no máximo tá galera, eu tô tentando fazer meus vídeos no canal, máximo 8 minutos, vamos pro próximo turno porque eles estão cansados tá, a gente não consegue melhorar nada, a gente tem que, ó, pra comprar qualquer desses, qualquer classe a gente tem que comprar uma classe arqueiro, uma infantaria e uma lanceiro, tá, mas pra comprar qualquer classe a gente precisa ter pelo menos 6 moedinhas, só temos 5, tudo bem, vamos lá, próximo aqui, vamos mobilizar tudo, tem espaço disponível mas não temos mais nenhum guerreirão aqui, aqui, uma equipe Mulambada chegando lá de cá Mulambada chegando, ó, 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 vou jogar pra cá, acho que vamos jogar pra cá que é melhor e vai chegar com que é melhor E vai chegar na mioco, hein, aqui vai ser bom, perdi um desse aqui são oi, são nove né Só vendo Só vem tranquilo, vem tranquilo meu irmão, vem tranquilo, juntou, 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 aqui é muito intenso agora, aqui é na raça, porque não dá para poder revitalizar minha equipe não, mas aqui temos 10, 11, 11 contra 6, vai dar, vai dar, confio, foi, a união, faça força, yes, show, quanto agora? 6, putz, não dá para comprar 2, não dá para comprar 2, mas tudo bem, vamos fazer assim, continuar, vamos ver o seguinte, dá para a gente melhorar, vamos comprar uma infantaria, lanceiro quer dizer, vou explicar depois o porquê, próximo turno, ok, o próximo vai parar aqui, vamos pegar esse cara aqui, mobilizar geral, mobilizar geral, estamos com os lanceiros agora, vamos fazer assim, esses caras vêm para cá, não, deixa ele aqui, vamos ver onde está vindo a onda aqui, de ataque, está vindo aqui, vamos botar esses caras aqui, e esses aqui, sentindo, que vai acontecer agoracji, vou ver se não derrubar agora, olha só, vamos lá olha aqui, vamos valorar nesse aqui, Cuidado, deixei isso também! Eu quero um fogo! Vai atacar fogo na tua vó, rapaz! Eita! Sobrou um carinha ali, tá louco! Deixa eles! Vai lá, deixa não! Caraca, tá incendiando! Estão de zoando! Deixaram os caras incendiar aqui a minha casa! Vou perder moedinhas aí! Esses lanceiros são sensacionais! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Oh! Que isso? Que isso? Estou tomando surro aqui! Aqui, aqui, aqui! Vou botar aquela flor na minha casa! Aí! Dei mole! Dei mole! Bom, tudo bem! Agora vamos lá! Subi! Ganhei mais 6 moedinhas, beleza? Mais 6 moedinhas! Opa! Paguei minas! Minas! Muito bom! Mas não perdi ninguém! Quase perdi! Fui com 12 aqui, né? Então é o seguinte! Vamos lá! Agora vou mostrar pra vocês uma parada! Esse carinha aqui vai virar um... Comprar melhorias! Claro! Isso aqui virou agora infantaria, beleza? Então a gente vai dar uma melhorada! Próximo turno! Aqui a gente vai conseguir mais um carinha pra gente! Aqui ó! Vamos ver aqui! Aqui a gente vai conseguir mais um guerreiro, tá? Isso aqui vai ser a última ilha desse jogo! Esse vídeo aqui que eu vou trazer pra gente! Bom! Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos afastar pra gente poder enxergar! E nós vamos trazer a infantaria pra cá! É isso aqui que nós vamos fazer! Olha só! Olha o que vai acontecer! Olha que maneiro! Vou dar um zoom aqui! Toma! Tudo pra água! A verdade aqui eu acho que nem precisava do outro time! Porque esses caras aqui resolvem tudo! Mas eu gosto de trazer, né? Tá! Mas aí tem umas estratégias que a gente não pode trazer geral! Se não vai dar problema! Se não vai dar problema! A gente traz a infantaria pra frente! Toma! Toma! Vou atacar o meu barco por lá! Te catar! Ah! Eu trouxe os 3 agora! Eu trouxe os 3 aqui! Tá vindo geral lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer daqui! Pronto! Acabou! Ganhamos! Agora é o seguinte! Nós vamos trazer os arqueiros agora! Não! Vai ficar esse próximo vídeo! Eu tenho 10 minutinhos aqui! O importante é o seguinte! Você tem que... Deixa eu só finalizar aqui o vídeo! Opa! Richard! Mais um minutinho aqui! Que eu posso escolher! Mas eles estão cansados os 3! Eles estão cansados! Sacou? Vamos lá! Deixa eu pegar as minhas moedinhas! Espera aí! Então agora! Vamos terminar esse vídeo! Ó! Então nós temos! Lanceiros! Temos! Infantaria! Nós vamos pegar arqueiros! O Richard vai ser o nosso arqueiro! Ele está cansado! Comprar melhoria! Pronto! Temos um de cada coisa! Não é não! Beleza! E a mina! Nós vamos colocar a mina na... Na... Infantaria! Equipar! Porque eles são os que mais se mexem! Essa aqui é uma dica que eu deixo para vocês! A mina sempre na infantaria que eles se mexem mais! Bom! Vou ficar por aqui esse vídeo! Espero que tenham gostado! Vamos ilha por ilha! Devagarzinho aqui! Conquistar tudo! Beleza! Vou trazer para vocês aqui! As melhores estratégias para a gente poder conquistar! Todas as ilhas! Ou quase todas! Porque as vezes não dá para conquistar todas! Agradeço a sua audiência! Um abraço! Se inscreva no canal! Me siga no Twitter! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!